Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem que tá bombando no Instagram, que na verdade ela tava bombando há um tempo, já devem ter gravado faz tempo, mas eu trouxe hoje, né? Eu sempre trago um pouquinho atrasada, mas tudo bem, é praxe de Luana. É uma maquiagem que é um delineado invertido. Na verdade, várias pessoas falam que é o delineado invisível ou algo do tipo, só que eu trouxe quando ele começa com marrom e na parte marrom da pálpebra ele fica invisível, tá? Então é o delineador inverso, desde ele ficar mais escurinho no final, ele fica mais clarinho no final, tá? Então eu trouxe essa técnica pra vocês, mostrei como que eu fiz, quais as sombras que eu usei. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e compartilhar em todas as redes sociais, tá? Então se quiser ver como que eu fiz esse delineador inverso, é só assistir o vídeo até o final. Ó, as duas sombras que eu vou usar no olho é da palhetinha Belly Angel, tá? Eu vou usar um marronzinho mais claro e depois um marrom mais escuro. Se você não tiver essa palheta, você pode usar qualquer marrom que você tiver na sua casa, tá? Vou começar pelo mais clarinho, com o pincel de esfumar bem gordão, porque eu quero pegar bem em cima da minha pálpebra, tá vendo? Vou pegar bastante, só que eu esfumo, tá, gente? Não vou deixar assim marcado. Sempre quando eu passo bastante da minha pálpebra assim, eu gosto de esfumar com o dedo também, tá? Então, ó. Eu vou dando batidinhas, puxadinhas com o dedo, que aí vai esfumando. Daí agora, com o pincel de esfumar, eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro, só que esse pincel é um pouquinho mais fininho também, tá? Ele não é tão gordão que nenhum outro. E aí, eu vou passar aqui no meu côncavo mesmo, ó, certinho, tá? Só que aí eu vou puxando pra cima, só que sempre esfumando, tá? Vai. Você vai com esse marrom até metade da sua pálpebra, porque é da metade pra lá que a gente vai fazer o delineado inverso, tá? Daí agora eu vou pegar um pincel mais firminho. A base... você pode usar corretivo. Eu tô usando a base porque foi a única coisa que eu usei no meu rosto, tá? Eu não usei outra coisa nem de corretivo. Então, eu vou usar a base porque eu quero que ela fique da mesma tonalidade do meu rosto, ok? Então, eu vou abrir aqui, ó, assim. Eu vou marcar um pouquinho o côncavo, tá? Mas é coisa bem simples e só até metade da pálpebra também. Daí agora eu vou pegar o primeiro marrom que a gente usou no côncavo, que ele é um pouquinho mais clarinho, com um pincel fininho, e eu vou fazer o delineado aqui na frente, ó. Eu vou puxar já um delineado com a sombra marrom que a gente passou no côncavo, tá? Eu fiz um delineado médio, eu não fiz nem grosso, nem tão fino também, ó. E aí eu vou pegar o segundo marrom que a gente usou no côncavo, e vou fazer o intermédio entre eles, tá? Eu vou pegar, ó, eu vou pegar e vou passar aqui no meio agora, assim. Aí agora nesse finalzinho eu vou pegar novamente a base e vou terminar esse delineado, tá? Assim. Daí eu vou misturar o primeiro marrom e o segundo marrom que a gente usou, e vou passar aqui, ó, no meus cílios inferiores. Eu vou misturar os dois, tá? Ó. Daí eu vou pegar uma sombra branquinha, que é da mesma palheta, tá? E vou, ó, passar aqui no comecinho pra iluminar, só. E pronto, gente, a maquiagem é essa. Eu vou colar os cílios postiço, vou passar um pouquinho de máscara embaixo, e já volto pra finalizar com vocês, tá? Pronto, os olhos ficaram prontos, e aí o sol tá batendo bem aqui, né? O bom dessa maquiagem é que ela combina com qualquer tipo de batom, tá? Eu vou passar esse aqui, que é o Púrpura Maravilhoso, da Eudora. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de maquiagem de qualquer outro vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. E tchau, tchau!